Transparência algorítmica em soluções de IA, inteligência artificial. Esse é o tema que eu vou trazer para vocês na semana de inovação 2021. Mas quem sou eu? Vamos lá, uma rápida apresentação da minha pessoa. Eu sou o Lucas de Barros Teixeira, sou cientista de dados em evolução, docente e pesquisador por amor e paixão, e também sou participante de movimentos hackers e muitos eventos techs. Vamos lá, a ideia do meu tema é trazer a devida relevância da transparência algorítmica quanto ao uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial por governos. Imagine, governos, independente da esfera. E cada vez mais essas soluções baseadas em decisões automatizadas estão sendo utilizadas nas mais diversas áreas. Então isso já faz parte muito do nosso dia a dia. E a ideia do meu tema é ter como foco o segmento jurídico. Fica aí, vamos lá que vai ser legal. Eu trago um contexto do Brasil. Então a gente pode ser considerado uma sociedade conectada. É um movimento que vem desde a década de 90. Nós somos fortemente influenciados por novas tecnologias. Adoro um aplicativo novo, a gente adora testar, a gente adora avisar os outros que a gente está postando e conhecendo novas tecnologias. Isso é incrível. Ao mesmo tempo, mesmo antes da pandemia, já havia um crescente aumento por novas necessidades e demandas por serviços e produtos sociais. O governo, ao seu modo, oferece algumas soluções para a sociedade. Em contrapartida, a sociedade, a população está cada vez mais se perguntando o que tem por trás dessa solução? Como é que foi feita essa decisão automatizada? Então, fica aí, que agora tem mais coisas sobre esse tema. Agora eu trago três conceitos. O primeiro, algoritmo. O que ele é? Eu trago aqui uma definição bem simples, que pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para a gente alcançar um objetivo final. Agora eu trago uma outra definição também bem simples. Existem outras definições sobre inteligência artificial, mas para essa palestra de hoje eu resolvi adotar essa. Que é um conceito que pertence à computação, que consiste na capacidade das máquinas. É isso mesmo. Elas têm de interpretar dados externos, aprender e utilizar esse aprendizado para resolver tarefas específicas e atingir objetivos determinados. Em outras palavras, a inteligência artificial busca fazer com que as máquinas pensem como os seres humanos. Isso, ao mesmo tempo, pode deixar a gente preocupado, mas abre uma série de oportunidades para nós. É isso mesmo. Eu estou falando da minha pessoa e de você aí que está me assistindo. Agora eu vou falar sobre transparência. Ela pode ser compreendida como a disponibilidade de informações que permite aos atores externos a monitorar o desempenho das ações dessas autoridades. Então, como é que a gente sabe ou como é que a gente consegue entender o que está sendo feito ou o que é uma solução, como que uma solução está sendo operada e quais são os resultados, quais são os impactos e os resultados dessa operação. A transparência de algoritmo ela possui diversas visões e formas de lidar. Aqui eu vou abordar, eu escolhi apenas duas, que é desde o conhecimento de quem está por trás daquela solução, do desenvolvimento da mesma e também o entendimento das instruções e operações feitas e até o conhecimento e a própria interpretação do código. Então, imagine a gente saber o que está sendo feito por uma solução ou por um algoritmo. Olha a importância e a relevância disso para o nosso mundo atual. Agora eu trago o cenário de quatro países. Eu vou começar pelos Estados Unidos. Em 2014, a Suprema Corte do Estado de Wisconsin recebeu uma apelação de um réu chamado Eric Lomis. O mesmo foi classificado com uma alta pontuação de risco por um aplicativo chamado Compass. Na época, a defesa dele solicitou uma auditoria e queria saber como é que essa nota tinha sido gerada por esse aplicativo. Houve uma repercussão muito grande na época e aí descobriu-se que esse Compass tinha um viés altamente discriminatório. Então, Eric Lomis teve essa nota por ser negro. Isso, sei lá, é horrível, absurdamente, não é uma coisa que a gente consegue lidar com isso. E aí, desde então, os Estados Unidos e o mundo inteiro estão olhando com um olhar com muita preocupação para decisões baseadas em algoritmos. Agora eu falo sobre a Nova Zelândia. Em 2020, eles assinaram a Carta de Algoritmo com a participação de 21 órgãos, com o intuito e o objetivo de fornecer confiança aos cidadãos para garantir transparência quanto ao uso dos dados pelas entidades públicas. E essa carta possui regras para as melhores práticas no uso da IA pelo setor público. Ela também institui uma revisão periódica desses algoritmos e também disponibiliza um canal para a população fazer uma apelação sobre uma decisão baseada em inteligência artificial. Olha que incrível! Então, isso é algo que já está acontecendo no mundo inteiro, mas é algo recente. Eu estou falando de 8, 10 anos para cá. Olha quanta coisa está acontecendo. Enquanto eu estou falando aqui e você está me ouvindo aí, tem muita gente pensando, pesquisando e decidindo sobre algoritmos. Vou falar agora sobre o Chile, que em outubro de 2019 realizou um evento promovido pelo Ministério de Tecnologia do país com três painéis para a apresentação de iniciativas para a sociedade civil. E a Política Nacional de Inteligência Artificial, a publicação dela estava prevista para o primeiro semestre de 2021. Isso ainda não foi publicado, mas eu estou super atento em relação a isso e torço para que o Chile consiga avançar nessa questão. Agora eu trago informações e o cenário do Brasil. Muita gente acha que o Brasil não tem nada em relação a isso e já tem muita coisa já sendo feita e realizada. E isso é incrível. Por quê? Porque o governo, os ministérios e até o próprio órgão, o judiciário, já está muito preocupado em relação a isso. Eu cito as resoluções 331 e 332, ambas de agosto de 2020, e elas fazem parte do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Elas trazem muitos itens sobre ética e transparência junto à inteligência artificial. Então, se vocês têm curiosidade sobre o tema, leiam as mesmas. É de fácil compreensão. Ao ler e entender, a gente começa a se conectar a outras coisas que estão acontecendo no Brasil e também até em outros países. Agora, em janeiro de 2021, aconteceu o quinto plano de ação de governo aberto do Brasil. Foi uma iniciativa da CGU, Controladoria Geral da União. E também, em 6 de abril, pela portaria 4.617, foi lançada e publicada a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Dois meses e meio, quase dois meses e meio depois, ela foi alterada pela portaria 4.979, de 13 de junho, onde o governo federal já tem uma estratégia. A gente já tem um norte a seguir, a gente já tem alguns passos a se preocupar. Nós temos muita coisa a evoluir, mas isso já é um primeiro passo muito importante para nós usarmos a Inteligência Artificial ao nosso favor. Agora, eu trago duas soluções. A primeira é a Victor. Ela é usada no STF. Ela está em operação desde 2018, na gestão da ministra Carmen Lúcia. e ela é uma solução que reduziu drasticamente o tempo de análise de processos. Já a ELIS, que é utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, essa solução, esse aplicativo, ele é muito utilizado para a triagem inicial de processos. Para essas duas soluções, eu deixo nesse slide dois links, caso vocês se interessem pelo tema e fiquem com vontade de pesquisar e saber mais sobre o mesmo. Agora, eu trago três questões importantes que eu me pergunto todo dia e estou, cada vez mais, querendo compartilhar isso com as pessoas. Quanto cada vez mais pessoas tiverem essa preocupação e estudarem sobre o tema, mais esse tema irá para a frente. Primeira, qual é o entendimento e percepção sobre a transparência algorítmica? Quais os benefícios ou impactos gerados pelo uso de ações automatizadas por meio da IA no Poder Judiciário? E a terceira, como aplicar os critérios de explicabilidade e auditabilidade em soluções baseadas em IA? Sim, gente, a inteligência artificial, ela pode ser explicada e os resultados podem sofrer uma auditoria. E isso é interessante, a gente tem que rumar em direção a esses dois pontos. Agora, eu trago algumas dicas de conteúdo. A primeira dica é um documentário chamado Code de Bias da Netflix. Foi lançado em 2020. Trago dois perfis de pesquisadores. O primeiro é o Tarciso Silva. A segunda é a Nina da Hora. Trago também dois livros, um chamado Algoritmos para Viver. O outro livro, chamado Weapons of Math Destruction, um livro da Ketionil, que ela fala sobre como o Big Data pode aumentar a desigualdade e afetar a democracia. Então, são dois livros que eu li recentemente e indico a todos. E eu também deixo para vocês dois links. Um, sobre um rascunho de um artigo que eu escrevi sobre o tema. Esse está num site de livre acesso. E eu também deixo para vocês o link caso vocês queiram acessar o PDF dessa palestra e queiram ter acesso a esse material. Muito obrigado à Semana de Inovação e muito obrigado a você que assistiu o tema e eu quero de alguma forma te provocar e te incentivar a pensar sobre isso. Muito obrigado.